Fala aí galera do YouTube que tá me assistindo do outro lado da telinha Bem-vindos ao canal LeoGamesYTB pra mais um vídeo de PK-XD aqui no canal E hoje eu tô fazendo um vídeo aqui no mundo de PK-XD E galera que acompanhou o canal Peter Toys Você quer ver que o novo salão de beleza abriu Meu Deus Gente, a Covid chegou Gente Gente, quem acompanhou o meu gameplay de PK-XD Ai meu Deus, cai, cai, cai gente Galera, ai meu Deus, cai Cai, 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 cai Gente, eu quero pra você deixar o seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho Antes que eu faça carinho no meu guaxininho Então, deixa o like aí Então, olha Não, brigadão Sabe que nos meus pets eu não dava carinho por causa que eles eram mu... Ah Guaxininho Guaxininho Guaxininho, você tem coisa? Não Galera, eu vou ter que trocar de pet Vou ter que botar o pitudinho Pitudinho Ah não, tem o pituzinho Só o pé, o baia, peida Vamos apertar Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Rápido, rápido, rápido Ixi, ganhei Gente, espero que você deixou seu like e se inscreveu Ui Olha esse menininho Ele tá pegando covid Gente Galera Galera Eu vou fazer um bug aqui pra vocês Que vocês já fizeram no canal Peter Toys Não sei Quem acompanhou o canal Peter Toys Você assista Olha Eu vou fazer o bug do Peter Olha Você vem aqui, ó Sai Meu Deus Coisa que tá muito complicado Agora vai lá pro robôzão arcade Robôzão arcade E quando você chegar lá Você dança essa dança aqui, ó E você abre o celular E olha O robôzão tá aberto E se a gente apertar, ó Estamos num mundo azul Gente Esse tutorial aqui, não Sei Gente, olha Eu vou cair da ele Peraí Peraí, 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 pera Deixa eu ver onde é o palco Não, não é aqui Opa, gente Olha Esse é o bug De Eu quero um bug dançando no palco do mundo azul Aqui, ó Nesse palquinho Nesse palquinho O Descate Não tem Não, eu não gosto dessa música Eu gosto dessa Aqui, ó Eu quero um bug dançando no palco do mundo azul gonna'em Deixa eu ver no pulpo do mundo azul Deixa eu ver no pulpo do mundo azul Deixa eu ver no palco do mundo azul Eles são coisas que você farão do mundo azul Eu quero um bug dançar no lugar azul Sabe que vocês odeiam fazer E aí vocês odeiam Faltem nos comentários se vocês odeiam Gente Gente Quem acompanhou o canal Peter Toys Você corre Para o seu celular Ou para o seu notebook Assista Peter Toys e também O canal Leo Games YTB Que ele vai ficar feliz Gente, isso é um bug Olha Vai lá para o salão De beleza No mundo azul Eu vou sentar Vou sentar Vou sentar Sentei, sentei, sentei Sentei, sentei Gente, que acompanhou O meu vídeo Anterior Que eu aceitei O garoto cinza Sim, se você não acompanhou Eu ainda vou postar Então vamos lá Olha, você sai Do cabelo É A gente volta para o nosso mundo E olha Você entra no robôzão E acredito que vai acontecer Olha isso Para mim O bug não deu certo O bug não deu certo Gente, que acompanhou o canal Peter Peter Toys Sabe que ele comprou Essa pontona Que é a pontona Que eu mais queria Um sofá Tipo uma pontona Tipo uma pontona Gamer Que eu acho que dá para comprar Esse cacto Cacto Bonitinho Olha que por fim Eita Robozinhos Gente, galerinha Galerinha Gente, gente Gente, gente Galera Quem acompanha o canal Peter Toys Você sabe que Tem a nova caixa Da nova atualização Deixem botando nos comentários Léo Games Por que você Você não joga PKG de manhã Ou de nard Ah, não sei De noite Tem gente Bota nos comentários Que eu sou Tongo Eu sou Tongo, né É por causa que tem gente Que bate cabeça E finge que é Tongo Circuito amarrado Quem está dublando Esse vídeo aqui Não sei, né Não sei Espero que essa menina Não pare De usar esse celular Gogô O nome da menina É Gogô Gente Se você tem o nome de Gogô É por causa que você é neném E joga PKXD Ou se você usa fralda Mesmo o dia, né Sabe que Quem tem que examinar Então usa fralda Por causa que Bem na Gongô Gogô Pensava que era gongô Riu, riu Olha Olha Isadora Isadora Viu Não Oh, gente Olha o nome desse tubarão É Stux Só que acompanhou O canal Stux Jogando Saiba Você tem que se inscrever Também Mas não é só No meu canal Que vocês tem que se inscrever Tem vários Vídeos De vários jogos Não sei Mas eles só tem Só o vídeo De PKXD Daquela série O Menino Pobre Vai Quase que eu caia Que susto Essa coisa Me deu Que acompanhou O canal Né Todos os canais Você se inscreva Agora Nos canais Que Que O meu Meu guaxinim Que é o Oi Dudu Vai ficar feliz Gente Nos últimos gameplays Dizia que meu Guaxinim Ele era Piquitiotinho Quá Gente Galera Vocês pediram muito Pra eu fazer a edição Do jornal PKXD Da minha casa Sim galera Já que eu não tem imagem Né Do PKXD PKXD Não me manda nada Né E a única coisa Que eu faço De atualizar Salvo pelo Leo Games Salvo pelo Leo Games Salvo pelo Leo Games A Gogo Chegou em segundo E o Leo Games A Gogo chegou em segundo A Gogo ainda ganhou O Reinaldinho Que parece o gato galáctico Ele é muito parecido com o gato galáctico Leo Games YTB Leo Games YTB 4 Leo Games Estava passeando E atrasando E atrasando O menino Tá chorando Só por causa do menino Ai meu Deus Ele disse mentira Ele é Dizem mentira É o que? Ele disse mentira O que? Ele disse mentira O que que é isso? Bem depressa Eu vou me apressar Estux Ai meu Deus O Leo Games É especial O Leo Games Eles vão ter B É o Leo Gal Da Lolo Quem que é isso? O que é isso? O reitor Ai o reitor Eu não sei O que que é isso? É o reitor Eu não sei O que que é isso? É o reitor Eu não sei Luciane perdeu Luciane perdeu Ai meu Deus Que acompanha o meu Deus O canal Baby Bass Que é canal de criança Meu Deus É tudo criança Mas se você odeia Série Mongo e Drongo É assim ó Mongo e Drongo É assim ó Mongo e Gongongo Tem um episódio que o Mongo Ele balança o boom Você já andou nu na city? Bote aí nos comentários Se você já andou nu Se você já andou nu Vamos ficar com vergonha Descrito Nossa A Gogô ganhou O defuntinho tá ali né O defuntinho Eita Defuntinho Defuntinho Eita menino Passou Gente Quem acompanhou né Meus gameplays De Não sei né Eu ainda vou instalar Minecraft Pra fazer vídeo de Minecraft Não sei Gente Eu vou fazer uma nova série Aqui no PKXD Vai ficar vulcânica Não Chacoalha não Não vai ficar vulcânica Não Chacoalha não Por favor Não Chacoalha Quem é essa menina? Vai com não querer passar um negócio E aí galera Tiozinho Aleluia Bem Aleluia Amém Galera 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 Vou ter que ficar aqui ó Antes que uma casa chegue Se alguma casa chegar O inscrito já vai falar Se alguma casa vá Então quer dizer que vai estar Meu Deus Diz a lenda que o mundo azul quer dizer É o mundo do garoto cinza Verdade É o mundo do garoto cinza Ela ainda não fez um vídeo com a garota Garota Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Dudu, ei. Oi, Dudu. Gente. Gente. Vamos apresentar aqui no mundo de PKCD. Rápido, Léo Games. Vai, vai, vai. Vai, rápido. Vai, Léo Games, por favor. Por favor. Ai, não, eu perdi meu tempo. Ai, Léo Games, não. Esperar uma casa que usa ruim. Gente, tá de noite aqui no mundo de PKCD. Galera, esse foi o vídeo pessoal. Pera, eu ainda não vou encerrar o vídeo. Sabe, hoje é o primeiro gameplay de PKCD. É o cara que vai assistir a parte 2, parte 1 pra parte 20, né? Não sei quando eu vou fazer, então. Deixe o super, super like pra mandar o derby aí no like. E eu ainda vou deixar aí nos comentários, assim ó, qual casa você tem. Se você tem... Rápido, rápido, Léo Games. Ufa. Cheguei. Agora eu tenho que esperar a casa. Gente. O meu bug funcionou. Gente. O meu bug funcionou. O meu bug funcionou. Essa casa que é uma toca de tatu. Meu Deus, gente. Eu entrei na casa. O casa feia. Casa feia. Ih, casa feia. Ai, gente, galerinha. Eu ainda não tenho negócio de pet lá dentro da minha casa. Oito likes. A fé maria. Quinta-feira, dia 17. Se aprofita o que o Senhor está dizendo. Vai, filho. Vai, filho em paz. Gente, gente. Tua fé te salvou. Não, por favor, não. Não, por favor, não. Galera, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que você gostou do vídeo. E ainda eu quero que deixe um derby aí no canal. E beijo do amigo. Um abraço do amigo Léo. Se vocês querem me visitar, eu não tomei recebido aqui vocês, né? Meus amigos. Meus amigos. Um grande... Um grande... Um grande abraço pra você que está assistindo do outro lado da telinha. E esse foi o vídeo. Tamo juntos. Samo nós. O vídeo ainda não quer encerrar. Por causa do bug da casa invisível. Invisibilidade. Ai, gente. Ai, gente. Gente, não estava em nenhuma casa aqui. Nenhuma. Você ouviu, na chegadeira FM, o Terço das Santas Chagas, com o Padre Reginaldo... Ai, que susto. Ah, meu Deus. É a Fox. Gente, esse foi o vídeo. Quero que... Quero ver aqui, né? Então, deixe o super, 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 super likezão. Que o Péu Baia Peida vai ficar felizinho. Então... Então, um abraço... Então, um abraço do amigo Léo. Tchau, 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 tchau.